Gente, vamos às repartições? Vamos começar a primeira. Eu vou repartir dos dois lados iguais. Da ponta da orelha, numa diagonal pra trás, eu vou até o alto da cabeça. Do outro lado, a mesma coisa. Da ponta da orelha, venho numa diagonal pra trás, até o cucuruto. A frente, eu vou separar em três partes. Alto da sobrancelha, afunilando, não chega a formar um triângulo, porque vai ficar um quadradinho aqui atrás, que vai ficar reto aqui. E as duas partes laterais que sobraram. Prendo essa parte aqui num rabo de cavalo bem firme, porque eu vou começar a trabalhar essa parte aqui de cima. Eu não quero que nenhum fio se solte. Presta bem atenção no que nós vamos fazer aqui agora. Primeiro de tudo, pentear bem. Agora, aqui na frente, eu vou pegar umas mechinhas muito finas, com, no máximo, um dedo de largura. Eu vou repartir esta mecha no meio, sempre alinhando com o nariz. Vou dar um nó. Ajeita o cabelo, ó. Você faz assim, ó, pra um lado e pro outro, ajeita. E vai soltar este nó lá na frente. Vamos pegar mais uma mechinha fina, sempre alinha com o nariz. Dividiu no meio e dou outro nozinho. Vocês têm sempre que olhar se este nozinho está alinhado com o nariz. Então, cada mechinha que eu tirar e for repartir no meio pra dar um nó, eu tenho que olhar, não com a mecha da frente, não compara com a mecha da frente. Você vai comparar sempre com o nariz, pra não correr risco de ficar torto. Faço a mesma coisa até terminar toda esta faixa de cabelo. Próxima etapa, eu vou pegar uma serinha, um óleo e eu vou passar em cada mechinha dessas que foi separada aqui do nozinho, dos dois lados, só pra dar uma maior definição. Peguei as mechinhas deste lado do nó, coloquei aqui pra trás. Agora eu vou trabalhar a primeira lateral. Eu pego esta primeira lateral e divido em duas partes, também na diagonal, ó. Tudo apontando aqui pro cucuruto. Então, eu vou trazer a primeira trança aqui pra cima. Essa primeira trança eu vou, a parte de cima, eu vou embutir as mechinhas que ficaram do nó e a parte de baixo eu vou embutir da própria mecha. Aqui eu prendo pra não misturar os fios e vamos trabalhar. Peguei uma mecha fina, dividi em três partes e eu vou passar as mechas por baixo uma das outras. Isso vai fazer uma trança invertida. Por baixo, da ponta pro meio por baixo. Aqui eu vou embutir a primeira mecha. Eu vou sempre trabalhar com as mãos bem grudada na cabeça, pra essa trança ficar bem justinha, bem apertadinha na cabeça. Ó, a parte de baixo eu tiro da própria mecha, que é onde eu vou embutir a própria mecha. E a parte de cima, eu vou embutir aquelas mechinhas dos nós. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Vamos medir mais ou menos a mesma altura. Pra que não fique diferente ou muito diferente. E da mesma forma que do outro lado, eu divido em três partes e começo a fazer uma trança invertida. Onde, no lado de cima, eu vou embutir as mechinhas que eu separei dos nozinhos. A parte de baixo, eu vou embutir da própria mecha. E sempre trabalhando com as mãos bem pertinho da cabeça, pra trancinha não ficar frouxa. Agora eu faço mais um pouco dessa trança. E reservo. E do lado de cá, como eu disse, igualzinho. Nós vamos puxar a trancinha invertida de três pontas, subindo na direção aqui em cima também do cucuruto. E do lado de cima! E do lado de cima, eu vou embutir as mechas com as mãos bem pertinho. Terminei de embutir Eu vou fazer um pouco mais de trança Só pra ter uma folga na hora de prender E gente, isso daqui não é trança raiz, trança nagô, tá? Aquilo tem uma outra técnica Isso daqui é uma trança embutida que eu faço Bem perto do couro cabeludo Pra dar esse efeito de trança raiz Mas a trança nagô é uma outra coisa, outro curso Terminei as minhas tranças Já estou vendo aqui um trabalho muito lindo E agora eu vou incrementar um pouco mais Agora, as quatro trancinhas Eu vou subir e vou prender um rabinho com as quatro trancinhas Mas bem aqui em cima Sempre alinhando com o nariz Vamos desmanchar o que sobrou das trancinhas Se você quiser deixar também essas tranças aqui continuando, não tem problema Vou tirar uma parte, um pedacinho de uma mecha Vamos pentear esta mecha Passar a serinha Pra ficar bem limpo E enrolar O elástico de silicone Para prender Eu vou usar um grampinho Número cinco Eu abro um pouco este grampinho A pontinha Eu vou enrolar Num dos lados do grampinho E aí eu vou Colocar lá dentro De forma que não saia a ponta lá do outro lado Tá? Então eu estou jogando para a lateral Este rabo de cavalo Ainda não ficou Para o alto Eu quero que ele fique assim, ó Exagerado Bem lá para cima O que eu vou fazer? Vou pegar grampinhos Pequenos, ó Levanto um pouquinho Essa cobertura de elástico E Enfio os grampinhos De frente para trás Pus um do lado de cá E agora eu vou fazer a mesma coisa Deste lado Se você sentir a necessidade De colocar um terceiro grampinho Não tem problema É só colocar Meu rabo de cavalo ficou mais empinado Agora eu vou pegar mechas De cima para baixo Eu vou desfiar aqui atrás Mas eu vou desfiar Só na raiz Vou jogar um spray forte Volto limpando Agora aqui eu vou abrir Mais uma vez Vou tirar outra parte Desfiar a raiz Spray Faço um pouco de limpeza aqui E vou abrir este cabelo A última parte A mesma coisa Desfio Passo o spray E jogo por cima abrindo Com um pente garfo Eu vou ajeitando Esta parte Se eu quiser Deixar mais para frente Se eu quiser Deixar mais alta Se eu quiser Fazer marcações Você pode deixar assim Eu vou fazer umas marcações Que eu amo Gente eu quero mostrar para vocês O trabalho de hoje Olha que coisa mais linda Fica muito bonito Não é difícil de fazer Esse cabelo Você pode cachear Ou você pode também fazer em cabelo cacheado Inscreva-se no canal Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima